Vocês não perceberam que a Ronda agora está fazendo um vídeo explicando o que é consórcio? Cara, eu estou me sentindo popstar, cara. Depois que eu fiz os vídeos detonando o consórcio, a Ronda está fazendo vídeo explicando o que é consórcio, gente. Olha que legal. Eu estou me sentindo o máximo. Eu que sou nano, pequenininho, cara, para a Ronda. Mas a Ronda, não é que eu incomodei a Ronda? Não é que eu estou incomodando? Eles agora, inclusive esses vídeos, eles caem nos vídeos que eu falo de consórcio. Inclusive esse aqui, provavelmente vai cair um vídeo desse. Você sabe o que é consórcio? Então depois que eu comecei a minha investida contra os consórcios Ronda e Amarra, a Ronda, ela produziu, claro, a agência da Ronda, ela produziu um contra-ataque aos meus vídeos explicando para os trouxas que caem nessa o que é consórcio. E você que está assistindo esse vídeo, que provavelmente vai assistir alguma propaganda de consórcio, você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Não caia. Porque eu sou do marketing. Eu já fiz muito campanha dessa aí. Esse tipo de campanha de contra-ataque. Então eu fico muito lisonjeado vendo o quanto eu incomodo. Eu incomodo a vendedores, eu incomodo a grandes e pequenas marcas, principalmente quando eu vejo que eu estou incomodando as binárias. E a marca que mais vende no Brasil. É bom saber disso. É bom saber que eu estou prejudicando as vendas de consórcio, porque consórcio é a maior enganação que nós temos aqui no Brasil quando se fala em venda de motos. É a forma mais canalha de enganar o trabalhador. que está achando que vai pegar a moto, que ele não vai participar de nenhum tipo de operação de crédito, de verificação de score, se ele tem capacidade de pagamento, se ele tem crédito na praça. Ele acha que quando ele entra no consórcio, ele não precisa apresentar nenhum tipo de documento, que ele tem trabalho fixo, que ele tem renda fixa, que ele tem residência, que ele tem tudo mais. Ele acha que simplesmente está entrando lá no consórcio, como ele não entregou nenhum documento, ele está lá e vai ser assim. E aí muitos tomam a rebordosa quando eles dão o lance, tem o dinheiro lá guardado, suado, que ele dá o lance, quando contempla, ele vê que entra no modo financiamento. Aí o consórcio vai exigir uma série de documentos, que ele até então não esperava. Então o que ele vai fazer? Se ele não tem emprego fixo, ele não tem renda fixa, para poder justificar esse crédito, esse financiamento, ele vai pedir para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe, para algum parente, ele vai ter que pedir favor, ele vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, tem muita gente que acontece isso, porque o vendedor na hora de vender o consórcio, ele simplesmente quer vender, ele quer empurrar o consórcio, porque ele quer ganhar o dele, e você que se lasque. Então a Honda fez essa campanha para explicar o que é consórcio, mas com certeza, numa campanha dessa de marketing rasa, eles nunca vão explicar para você, que está me assistindo aqui agora, o que é realmente o consórcio, que é uma forma de pegar o seu dinheiro, e eles administrarem, ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro, e você pagando juros, numa taxa chamada taxa de administração, o juros está embutido lá, você não vê os juros. Você não vê nada. O juros está lá dentro, nessa chamada taxa de administração. E você não pode pegar o dinheiro, caso você desista do consórcio. Se você desistir do consórcio no meio do caminho, você não vai ter como reaver esse dinheiro. Acabou, filho. Perdeu. Game over. O dinheiro está lá. Você vai ter que esperar terminar todo o grupo. Dependendo do grupo que você fez, dois, três, quatro anos, você vai ter que esperar. Às vezes até mais. Se você fez um consórcio maior ainda, você se lascou. E às vezes não vale nem a pena, porque você vai lá, deu tantos mil reais, deu até pouco, pagou seis meses, pagou dez meses, e o dinheiro, é um dinheiro que você, para você pode ser muito, mas a longo prazo, você não vai nem lembrar desse dinheiro. Então, antes de você entrar no consórcio, pense várias vezes, questione, tire todas as dúvidas, leia o contrato. Leia o contrato. Nunca assine contrato de consórcio sem ler tudo, para você entender como é o processo. O consórcio, ele tem dois momentos. Ele tem o momento que você é o credor, e tem o momento que você é o que vai pegar o crédito. Você tem dívida, né? Você vai ter a dívida. Você é o credor quando você está dando dinheiro, aportando dinheiro lá, nesse primeiro momento do consórcio. Quando você dá o lance e é contemplado, você vai ter a dívida. Você vai pegar o crédito com eles. E aí você, claro, vai ter que apresentar os documentos comprovando que você vai ter dinheiro para pagar esse crédito. Se você não tiver nome sujo, se você não tiver nome limpo, na realidade, tiver um nome sujo, você não vai comprar a moto. Desculpa, você não vai pegar essa moto contemplada. Você não vai pegar. Esqueça. Então você vai ter que achar alguém que pegue essa moto para você. Isso é mais uma dor de cabeça. Então saiba de todas essas pegadinhas do consórcio. Outra coisa, se você está achando que agora, nesse momento de loucura que a gente está vivendo, de atraso de moto, você vai pegar, dar o lance daqui a dois, três meses e vai pegar a tua moto, não vai. A tua moto você só vai receber daqui a seis meses depois que você der o lance. Depois que você pagar. Você vai dar o lance, vai pagar. E geralmente os lances estão saindo de 60% do valor da moto. É uma loucura. E você só vai receber essa moto que foi contemplada quase seis meses depois. que está tudo atrasado. E você achando que, porque o vendedor vai dizer que os contemplados, eles são prioridade. Prioridade são os frotistas. Vocês estão depois dos frotistas. Frotista é quem compra a moto em quantidade. 100, 200, 300 motos. Vocês ficam depois. E você vai ficar numa fila que tem outros que estão na sua frente, que foram contemplados. Entendeu? Então tem toda uma pegadinha. Qual a solução para tudo isso? Não entre em consórcio. Você vai pegar o teu dinheiro e você vai aplicar. Aplica. Coloca o teu dinheiro e aplica. O tempo que você ia gastar lá no consórcio, você aplica. Quando você tiver dinheiro suficiente, ou você compra a vista, ou você pega esse bolo de dinheiro que deu 60, 70% do valor da moto e financia. E aí você pega a moto na hora. Sem burocracia. Claro que você vai ter que ter a burocracia de entregar os documentos. E você fazer o financiamento. Essa é a burocracia. Mas ou a possibilidade de você pagar a vista, tendo paciência, se você realmente tiver aí uma educação financeira e muita disciplina. Mas não entre no consórcio. Não caia nessa. Eu fico muito feliz que eu estou incomodando a binária. As binárias. Quem diria, hein? Tio Chico incomodando a ronda e fazendo um vídeo para explicar o que é consórcio. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri E aí